Música Conversamos com Cícero Monteiro, secretário estadual de Relações Institucionais e que nesta quarta-feira, dia 26, marca a presença aqui no Seminário Internacional de Intervenção Socioambiental no Espaço Evento Capim Grosso, em Sapé-Açul. Secretário, qual a sua expectativa diante desse grande evento que se realiza aqui hoje? A expectativa é muito grande de participar aqui junto em Sapé-Açul com o território do Recôncavo, com mais de 20 municípios envolvidos. Um tema que é um tema atual, que é socioambiental, e dentro do socioambiental o manejo de resíduos sólidos é um problema hoje para a humanidade e para todo o povo mundial, digamos assim. Então a gente tratar desse tema aqui, conjuntamente com a Universidade Federal, com os municípios, com o governo do Estado, com o organismo internacional representado por Javier, enfim. Eu acho que a gente vai sair um grande dia, um marco hoje aqui em Sapé-Açul para a gente sair com grandes encaminhamentos aqui. O que é que o governo do Estado tem feito para integrar todos os municípios da Bahia necessariamente nessa área de preservação ambiental? Dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, existe uma superintendência de saneamento que está aqui representada por seu titular aqui também participando desse encontro, onde eles geram a política pública do saneamento. E o saneamento tem quatro grandes frentes. O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e o manejo da drenagem de águas pluviais. Então, o resíduos sólidos é uma parte do saneamento que tem um poder, digamos assim, hoje, como o mundo está cada vez mais industrializado, há uma produção de resíduos muito maior. Então, dentro do saneamento, é uma área que a gente tem que estar muito alerta, que está trabalhando em conjunto. E o governo do Estado está trabalhando, lançou um PMI, um procedimento de manifestação de interesse para as soluções de todo o Estado, do manejo de resíduos sólidos. Então, o governo do Estado, em parceria com os municípios, vai buscar as soluções individuais ou coletivas de cada município, dos 417 municípios do Estado. A preservação ambiental passa necessariamente pela educação. Tem havido engajamento dessa secretaria e de outras partes do governo nesse sentido? Sem dúvida. Nosso governo, uma das marcas do nosso governo é a participação. É o participativo e é o coletivo. Então, o nosso governo privilegia o coletivo, privilegia a participação, o debate. Então, tem tudo a ver com o nosso governo. A gente está findando oito anos de governo agora do governador Jacques Wagner. E esses oito anos foi de convivência com a academia, com a população de todos os municípios, com o contraditório. Enfim, nós estimulamos bastante o debate, porque nós do governo não somos donos da verdade. Nós somos encaminhadores de soluções e, como encaminhadores de soluções, nós temos que ouvir a todos. E é isso que a gente procurou fazer. Finalizando, o que dizer dessa iniciativa do prefeito João Ivaldo Lucas aqui em São Paulo? Nós só tenho a parabenizar a João Ivaldo, que embora seja prefeito do município pequeno, que não é um dos maiores da região, mas é um líder regional. E ele, como líder regional, como ex-deputado federal, ele está liderando isso. Eu só tenho a parabenizá-lo. Eu só tenho a parabenizá-lo.